Fala família, mais um Sepúlveda responde diferentão, porque eu vim entregar um negócio aqui, mas eu vou aproveitar, tenho que aproveitar pra gravar né E eu quero responder uma pergunta inusitada, e é o seguinte, é do Andrew Machado, e ele diz aqui o seguinte Tio Chico, boa noite, estou entrando em contato, pois meu pai está com uma dúvida muito grande, eu sei que você pode ajudar muito, então vamos lá Meu pai tem 45 anos e tem um ano e meio que tirou a sua habilitação, tirou a habilitação pra veículos automotores Ele deseja comprar uma moto pra fazer entregas, contudo está com pouca grana pra comprar uma moto zero, e nem tem possibilidade de tirar uma no financiamento Então nossa dúvida é, quais motos até 5 mil reais você indicaria pra comprar, que atenderia o propósito de entregas? Observação, somos do Espírito Santo, ele está pesquisando já o mercado de seminovas, eu tirei logo da cabeça dele a C-Bomba É a CB300 tá pessoal, é assim que ele mostrou interesse em algumas, algumas C-Bomba Ô pai do Andrew, sai dessa cara, mas enfim, eu vou continuar aqui E ele finaliza aqui o seguinte, gostaria de deixar bem claro que você é fera e com certeza me inspira muito no motociclismo Um abraço de todos os capixabas raízes do motociclismo Ha ha ha, legal Andrew, beijão Simbora, vamos nessa, deixa eu dar uma resinha aqui Tô aqui parado, mas tô voltando pra casa agora Demorei nem, já fiz a entrega que eu tinha que fazer E não demorei nem 5 minutos, então agora estou rumando pra casa Então é o seguinte Pai do Andrew Andrew, coloca teu pai pra assistir esse vídeo, tá? Pai do Andrew, seguinte Fuja dessa bomba C-Bomba Você já ouviu falar da C-Bomba? Tem um vídeo que eu lancei falando da C-Bomba Eu vou colocar aí no card Logo depois desse vídeo aqui, você vai assistir esse vídeo E você vai entender direitinho o porquê que é uma bomba Mas de, em resumo Ela trinca o cabeçote, não adianta O projeto fracassado do motor 300 da Honda Principalmente dessa moto que eles tiraram de linha Sabendo que não tinha jeito Então tiraram a C-Bomba de linha E voltaram com a Twister 250, que é uma moto muito mais confiável Então não caia Não vá nessa Não vá que é barril Os caras que tem C-Bomba Eles estão doidos pra vender por qualquer preço Porque eles sabem que não vende Eles têm consciência que não vende Então o que mais tem aí no mercado É C-Bomba aí por 5 mil reais E aí, meu amigo É furada Não caia nessa A moto é bonita Eu acho a C-Bomba bonita Ela tem um design legal Ela parece uma Hornet Uma moto esportiva lá Do início dos anos 2000 Mas Naquele design todo Mas não vale a pena, cara Não vá que é barril Não se engane Essa moto não é boa O motor dela não é bom Então ela Aquela coisa que reluz Mas não é ouro Então vamos lá Eu vou te dar algumas sugestões Tanto pro Andrew Quanto pro pai dele Mas pra você também Meu inscrito e minha inscrita Que estão aí com 5 mil reais E querem comprar uma boa motocicleta Essa questão de moto pra entrega Isso é uma coisa Ainda mais com esse valor bem restrito É muito complicado, tá? E ainda mais com essas restrições Que o Andrew Deixou bem claro aqui Que eu achei legal Que você deixou tudo bem claro E facilita o meu trabalho Pra poder dar essa dica O Andrew disse que Não dá pra entrar em financiamento Também não dá pra entrar em consórcio Então tá bem restrito mesmo A quantidade de motocicletas Que eu posso indicar Mas existem sim Algumas opções do mercado De semi-novas Motos mais antigas E tem muitas opções interessantes A primeira opção que eu te dou De moto excepcional Que hoje dá pra comprar Na faixa aí Duas motos excepcionais Que dá pra você comprar Na faixa aí De 5 mil reais Que é a GSR 150 Tem a GSR 125 também Mas eu recomendo mais A GSR 150 Ela tem um motor Excelente Ela é da Suzuki Mas é fabricada pela Raul Ju Mas ela vem pra cá pro Brasil Ainda sob a marca Suzuki É uma moto Que tem um acabamento Espetacular Muito bom Cromado O painel é muito completinho Tem marcador de marcha É uma moto linda Linda, linda, linda Com cromos E acabamentos Muito interessantes E não perde o acabamento Não perde o cromo Nem nada A moto é muito bem construída Ainda tem um amortecedor a gás Então, cara É uma excelente motocicleta Que também faz um consumo muito bom Eu não vou dizer aqui quanto Porque realmente Eu não me recordo Eu lembro que eu fiz uma matéria Aqui no canal De uma 125 Tá? Eu vou colocar o card aí De uma GSR 125 Mas dá pra ter um parâmetro Porque a mecânica É absolutamente a mesma Só muda A cilindrada Mas o resto é igual É igualzinha Então você pode tomar como base A GSR 125 Que eu fiz matéria aqui no canal Essa moto É muito boa A mecânica dela É muito durável É uma moto robusta E você acha aí Nessa faixa de 5 mil reais Dá pra trabalhar Dá pra você passear com ela Então é uma moto excelente A segunda que eu coloco Mas eu não coloco Só a GSR 150 Como É... O primeiro lugar não Eu coloco junto Em primeiro lugar A Intruda é 125 É uma moto Que comprovadamente Também é uma moto da Suzuki Também fabricada pela Raul Ju Mas que veio Sob a marca Suzuki Uma moto maravilhosa Todo mundo sabe O Brasil inteiro sabe Do potencial dessa moto Já foi provado O pessoal dos Correios usou Eu lembro que quando os Correios Começaram a usar essa moto Eu torci o nariz Eu pensei Cara, isso aí não vai aguentar nada Preconceito puro da minha parte É... Isso há muitos anos atrás Preconceito bobo e puro Porque eu ainda Naquela época Eu achava que as Hondas É... Elas tinham mais custo-benefício Mas realmente A Intruda 125 Comprovou Que é uma moto É uma jeguinha Ela aguenta o tranco É muito econômica Não quebra Não quebra E ainda mais Quando você faz Uma manutenção preventiva Adequada Ela... Ela vai Ela não quebra Ela tem A sua robustez Comprovada no mercado Também dá pra achar Por 5 mil reais Outra moto muito boa É... Que é a YBR Dá pra achar A YBR É mais antiguinha São motos mais antiguinhas Mas a YBR Da... Do picolé de chuchu Dá pra achar também É uma moto mais Espartana Mais... Rústica Mas dá pra achar É moto também Muito robusta Com muita qualidade Assim como a YS Da Suzuki Também é uma moto YS 125 Uma moto aí Que foi... Vendeu bastante Foi muito boa No seu período Também muito espartana Muito dura Muito... Eu não vou falar assim Vibra Porque pô bicho Tá falando de uma moto De trabalho Entendeu? Mas é uma moto Espartana É uma moto que tem suas Características aí Bem rústicas Então a gente tem A YBR A IES Que são interessantes também Nessa faixa de preço Eu recomendo essas motocicletas Tio Chico Se eu achar Uma... Uma CG 125 2004 2005 Varetada Vale a pena Por 4 mil reais? Vale Mas... Vale a pena Se ela tiver Em excelente estado De conservação Porque... É mosca branca Tá? Realmente são motos Muito duráveis Tanto que... Hoje tem gente Que vende A 4 mil reais Uma CG 125 Varetada 2002 2003 Vale 4 paus É caro Por quê? E eu tô falando de moto Que não fez motor ainda Moto que tá Bem rodada Mas que não fez motor Exatamente por isso Que é uma moto varetada É uma moto que tem muita... Eu tô falando da 125, tá? É uma moto que tem muita robustez E é muito boa Pra quem vai trabalhar Muito boa Lembrando Motos varetadas Elas focam mais em torque Não em cavalaria Então é moto pra trabalho Pra uso urbano Pra você se deslocar Pra você ter mais economia O foco dessas motos Não é pra você pegar rodovia Fazer... É... Ter mais velocidade final Tá? São motos pra... Realmente esse propósito aí Do pai do Andrew Trabalhar Então recomendo sim Se você achar Uma CG 125 varetada 2002 2003 2004 2004 Show de bola Mas... E aí eu vou repetir agora Repetir o que eu sempre falo Aqui no canal Mas que eu não falei ainda Nesse vídeo Todas essas motocicletas Todas Sem exceção Nunca feche negócio Sem antes levar Pro mecânico de confiança Ele é que vai avaliar A motocicleta Você pode olhar Uma moto Que tá toda bonitinha Tá pintada Tá bem conservada É... Visualmente Ela tá linda Mas ela pode ser uma bomba Tá? Uma bomba E uma bomba gigantesca Tá? Porque você tá com um dinheiro muito suado Muito guardado Né? 5 mil reais Aquele dinheiro bem suado E você investir numa moto Que vai lhe dar só dor de cabeça É barril Então você tá procurando uma moto Pra gastar menos Pra poder trabalhar E aí ficar gastando mais mil Dois mil reais em manutenção Não é legal É prejuízo Então Muita atenção Mas muita atenção Andrew Quando você e seu pai Foram fechar o negócio De uma motocicleta Principalmente Quando a gente tá falando De motos semi-nova E motos mais antigas Porque nesse valor De 5 mil reais Você vai achar motos Com mais de 10 anos de uso Não duvide Tá? É moto com muito mais De 10 anos de uso E isso já é um sintoma De perigo Porque A gente não sabe É... É... Qual foi É... O cuidado A manutenção preventiva Que os proprietários tiveram Ou o proprietário teve Então é sempre bom Ter um mecânico de confiança Se você não tem mecânico de confiança Procure ter Porque aí No seu caso Não tem nem como eu dizer Compre a moto zero Porque pra muitas pessoas Eu digo Se você não tem mecânico de confiança Compre a moto zero Mas no caso de vocês Não tem nem como eu dizer isso Porque aí vocês não tem condição De comprar a moto zero Então vocês tem que realmente Conversar com amigos Buscar um mecânico De confiança Um mecânico de nome Que seja honrado Que seja honesto Que possa te dizer Não, ó Essa moto tá boa Você vai gastar tanto E não adianta O proprietário da moto Levar pro mecânico dele não, tá? Leva pro seu mecânico O seu Outra coisa Se o proprietário Não puder levar a moto Lá pra o mecânico De vocês avaliar Você contrata o mecânico Pra ele ir no local E aí vocês tem que pagar O mecânico, tá? Porque é a hora de trabalho dele Nada mais justo Então pega o mecânico E leva lá no local Onde tá a moto Se vocês virem Dez motos Vocês vão ter que falar Com o cara E levar o cara lá É isso É trabalho Todo mundo precisa ganhar Pra trabalhar Mas nunca deixe de levar A moto Pra uma avaliação De um mecânico Tá certo? Por último É muito difícil Mas sem garupa Você tem um consumo De 25 km por litro Tá? Com garupa Cai pra 20 É um empecilho Pra você que quer trabalhar É, mas aí você tem Uma moto um pouco mais robusta Você tem uma moto Com acabamento legal Um painel legal E hoje a manutenção De essa moto Também tá muito acessível Então vale a pena Também pensar E procurar Uma CBX 250 Twister Tá bom? Então vamos lá Recapitulando Suzuki GSI 150 Ou a 125 Intruda a 125 Da Suzuki Yamaha YBR É... Suzuki S E CG 125 Varetada Tá? E por último Um plus aí Uma CBX 250 Twister Dá pra comprar Nessa faixa De 5 mil reais Minha sugestão Junta mais um pouco Junta mais 2 mil reais Vocês vão conseguir Comprar uma moto Um pouco mais nova Tá? Junta mais 2 mil reais Faz um esforcinho Eu não sei Se vocês conseguem Mas mesmo que vocês Têm que esperar Um pouco mais tempo Mas junta mais uns 2 mil Vê se dá pra juntar Um pouquinho mais Pra pegar uma moto Um pouco melhor Um pouco mais nova Tenta aí Se der Melhor Se não der Vai nessas aí Que eu te disse Tá bom? Mas Andrew Sugestão Leia os comentários Daqui Desse vídeo E galera Família Vamos ajudar o Andrew O pai dele? Deixa aqui o comentário De vocês Deixa a opinião De vocês Eu quero saber Qual a sugestão Que vocês têm a dar De qual motocicleta Até 5 mil reais Pra que eles Possam fugir Da C-bomba Fuja Da C-bomba Nada de comprar Essa bomba Essa moto É uma bomba Tá bom? E aí por último Eu vou deixar vocês aí Com a musiquinha Tema Que é de uma outra moto Mas serve a repressa também Tá bom? Um beijo pra vocês Participe da rifa É até o dia 10 de maio A venda Aproveita Tá bom? Eu acho que eu vou colocar Esse vídeo no domingo Hoje é o último dia Tá bom? Hoje é o último dia Então aproveita Tá certo? Depois de hoje O sorteio será dia 18 Ninguém vai poder comprar Mais depois de hoje Sorteio dia 18 Vai sair a DR-160 Aproveita aí a musiquinha aí Da C-bomba Junto com a outra moto Que vocês conhecem bem Beijo E até amanhã Deixa os comentários E não esquece de dar o joinha Beijão Me segue lá no Instagram Valeu Eu te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de Coupe De Vega e Baja E de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda a mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe y Alto Y los mejillas en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila Y goza Mi bomba Mi bomba puertorriqueña Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Para siempre Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Obrigado.